E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí no canal Velho Chique, nós estamos aqui no Porro da Lancha O nível do Rio São Francisco já encheu bastante, então a balsa vai estar descendo na orla aqui da nossa cidade Aqui em São Francisco, e nós vamos estar mostrando pra vocês essa parte do Rio São Francisco Aqui no Porro da Lancha, no Porro da Balsa, que já encheu bastante Também vai ter atualização do Rio São Francisco e atualização da Represa de Três Marias Então vamos para o vídeo aí Aqui pessoal, mostrando pra vocês aí o reboque da balsa nova que chegou aí O pessoal tá ali mais na frente, eu acho que eles estão tentando tirar a balsa Pra levar ela lá pra baixo na orla da cidade, onde é que vai estar funcionando o novo Porto da Balsa E a informação que a gente tem, eles vão trocar uma bucha debaixo do reboque E aí depois que essa bucha ser trocada, que a balsa vai estar descendo lá mais pra baixo Na orla da cidade, pra voltar a funcionar duas balsas nessa trevesse aí Que até o momento tá funcionando só uma balsa Aí na hora que eles trocam essa bucha do reboque aí, vai estar funcionando as duas balsas Essa é a informação que a gente tem aí Agora vai voltar de novo a ter uma hora e meia, duas horas de viagem nas trevesseias da balsa aí Depois a gente vai ter que fazer uma trevesseia mais uma vez no Rio São Francisco Que a gente vai estar registrando pra vocês Ou então é só vocês buscarem nesses outros vídeos aí que a gente já fez na trevesseia de balsa Da orla até o Porto da Balsa lá de cima Dura em média de uma hora e meia a duas horas A gente está mostrando essa correnteza aqui, como é que está bem forte Aqui está as barraquinhas, onde é que o pessoal vendia bebidas, peixe frito Agora está de jeito o nível do rio Como a gente está vendo aí, já encostou aqui nas barraquinhas Aí está ali a sede dos Porto da Balsa, do pessoal do Moura, da prefeitura Geralmente eles mexiam ali naqueles lados Aí está a grande balsa, a balsa nova que chegou Essas barraquinhas, onde é que a gente já parou, já comeu um peixe frito Já tomou uma cervejinha Pra vocês verem essas imagens pra vocês bacanas De um certo modo, né? Olha como é que está cheio de peixe Nas calçadas De todo jeito, Deus abençoe nessa chuva aí Que ela, por enquanto, o pessoal ficou sem trabalhar Mas quem sabe, na hora que o rio tornar a esvaziar De todo jeito, aqui sempre foi passagem de rio conforme ele foi enchendo Mas agora o que a gente tem é essa cena aí Quando o rio baixar, quem sabe as coisas melhoram, né? E aí a gente mostrando pra vocês a barraca ali mais na frente Que é de Silvano Vocês vêem como é que o rio tornou a subir mais uma vez A represa de Três Maria que continua com 93% da sua capacidade Está quase atingindo 94% A sua afluência que baixou mais um pouco Ontem estava com quase 4 mil metros cúbicos por segundo Hoje baixou ali em média de uns 400 metros cúbicos Está a atualização de hoje 3 mil e 400 metros cúbicos por segundo A sua defluência que manteve uma média dos 3 mil metros cúbicos por segundo A represa de Sobradinho que continua ali com a média de 74% da sua capacidade E a represa de Itaparica com seus 54% da capacidade A gente vai fazendo essas atualizações O acompanhamento aí das represas, pessoal Depois a gente vai fazer um vídeo mais detalhado Sobre cada represa que é banhada pelo Rio São Francisco Então se você que gosta desses conteúdos aí sobre o Rio São Francisco Atualizações, o nível do rio, atualizações das represas Pescaria, já se inscreve aí no canal Ativa o sininho para ficar por dentro de mais vídeos Que a gente está fazendo atualizações diárias E acompanhamento do Rio São Francisco E assim que a pescaria abrir, a gente posta uns vídeos aí de pescaria para vocês A gente vai fazendo esse registro para vocês aí No dia 20 de fevereiro de 2022 Esse registro para vocês da cheia do Rio São Francisco A gente mostrando por esse ângulo no Porto da Balsa, pessoal Que agora desceu mais para baixo O nível do Rio São Francisco que está com 9,56 metros E a gente vai deixar para vocês essas imagens aí Da cheia do Rio São Francisco mais uma vez 2022 que está sendo muito bom de chuva O nível do Rio São Francisco chegou mais uma vez aqui Nas barraquinhas do Porto da Balsa Ali mais na frente é onde é que funcionava a draga Agora com certeza que as correntes levou todas essas areias Que foi juntada pela draga próxima aqui Às margens do Rio São Francisco Essas casas que ficam Que é onde é a sede aí do pessoal da balsa As barraquinhas por esse ângulo aí Mostrando para vocês, ó Como é que está tudo cheio d'água Por esse ângulo a gente tem aí as barracas mais uma vez aqui É pelo fundo Para vocês verem como é que está descendo uma correnteza bem forte O pessoal veio, umas pessoas estão conferindo aqui O nível do Rio São Francisco Que subiu repentinamente Lá na frente tem a entrada ali que vai para a casa de Zé Linão Para vocês verem eles há uns dias atrás que já não estava ficando mais ali E agora mesmo é que não vai ter ninguém nessas casas aí Porque está tudo encharcado, viu? Tomou conta mais uma vez Aqui pessoal, ó Essa parte ali mais na frente Tem uma residência onde é que está todo sobre água E aqui está a casa ali de Zé Linão também O pessoal que já saiu tudo da residência Está morando em outro lugar O nível do Rio está na porta da casa dele A gente pode ver que tem uma parte que não tem água Mas do outro lado de lá já tem bastante água aí Eles evacuaram também bem rápido E antes de ter um prejuízo maior Lá na frente Bem lá mais na frente tem outras pousadas Está tudo cheio d'água também Aquela parte ali já é mais funda um pouco A gente não vai estar arriscando ir lá Aqui mais na frente tem outra residência É o Rio São Francisco Na cheia de 2022 Mais uma vez Inundando as residências aí Algumas casas As casas ribeirinhas Aqui está a marcação Dos agentes de combate à endemia Que passa aqui O nome do quarteirão O nome da casa Então é isso aí pessoal Se vocês gostaram do vídeo Já se inscreve no canal E ativa o sininho Para ficar por dentro de mais vídeos Beleza? Então um abraço para vocês Falou e tchau, tchau 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 Tchau